Olá pessoal, tudo belezinha? Espero que esteja tudo na paz. E aí, como foi o seu ano de 2019? Que palavra definiria esse ano de 2019? Hoje é dia 30 de dezembro de 2019. Qual foi o perrengue que você teve? Foi um ano de grandes conquistas? Foi um ano difícil? Foi um ano de muita luta? Me fala aí nos comentários Como foi esse ano? Você quer esquecer logo que ele zapa daqui ou que ele foi uma bênção para você? Para mim foi uma bênção, tá bom? O ano, cada ano, para mim tem as ações da gente que o ano vai ser o bom ou não Tem algumas coisas que acontecem, né? Mas foi um ano maravilhoso, né? Uma palavra que eu defini desse ano todo de 2019 Aprendizado, foi um ano que eu cresci bastante aqui no canal. Meus vídeos foram bem aceitos por vocês Gratidão, muito obrigada, tá bom? Qual a palavra que você vai levar daqui em diante para 2020? Como vai ser a sua virada? Você acredita em simpatias? Você acredita? Faz alguma? Tem alguma questão de cores? Tem um cor? Ah, uso branco, uso amarelo. Você usa amarelo? Usa branco? Usa roxo? Usa verde? Que cor você usa? Eu não tenho muitas questões de simpatias, não, né? Eu, assim, oro bastante, né? Que o ano seja de muito amor, um ano abençoado, tá? O ano que passou, passou, né? Então, a gente não vamos mais sofrer com o que já passou. Passou, passou, né? De hoje em diante, sigamos, pegamos o cavalo, montamos na garupa e saindo disparado Em busca de mais força para que a gente tenha sempre coragem para enfrentar as diversidades que virão, né? Então, você vai passar onde? Na sua casa? Muitos me responderam aí que vão passar em casa mesmo Eu também vou passar em casa, né? O ano novo não está nos lugares Você não vai correndo, sair desinvestado para algum lugar buscar a virada do ano A virada do ano está aqui, né? Está aqui acontecendo aquilo em qualquer lugar que você esteja Desde que você esteja bem, que você esteja feliz, que você esteja aí com sua família, com quem você gosta Então, me diga aí nos comentários qual a palavra que define 2019, se você tem alguma superstição Às vezes, é assim, uma questão de roupa, eu não tenho nada disso, né? De passar de roupa Às vezes, uma roupa íntima, que eu sempre passo com uma nova, mas eu sempre passei, assim Porque eu gosto de passar mesmo, mas não em relação à simpatia nem nada, não, né? E, assim, passo... Geralmente, eu sou muito caseira, né? Não gosto muito de agitação Então, eu passo muito em casa com os familiares, com meus filhos Meu marido é mais agitado, né? Às vezes, quer ir para a murruca, mas eu sou mais quietinha Eu gosto mais da família, de estar quieta Nesse momento que as pessoas bebem demais, falam demais, discutem demais Mas está tudo lá muito em cima, então eu prefiro estar muito mais na minha, em casa, né? Você não se estressa, não fala também demais, não ouve demais Então, é uma belezura, como eu sempre digo para vocês, tá? Então, eu quero agradecer demais esse ano que vocês estiveram aí, ó, grudadinhas, assim, nós Segura aqui na minha mão, porque você foi abençoada Você foi abençoado demais, estamos juntos Eu aprendi demais com você, me dando dicas, tá? Todas as estátuas, as cidades, elas soltaram fogo daqui agora Já começou, hoje é dia 30, né? Estamos aqui à noite Então, muito obrigada, viu, pessoal? Obrigado demais, eu já vou botar vídeo aí Chegou dia 1º de janeiro de 2020 Já vai o primeiro vídeo para nós, ó Já vamos que vamos, né? Que a gente tem que ter fé e lutar por os nossos objetivos Eu quero agradecer demais, obrigado mesmo Que sua virada seja de muita paz, tá? É... De muita tranquilidade, tá? Então, de muito respeito, tá? Então, muito obrigado mesmo, gratidão Deus abençoe a você, seus familiares, seus vizinhos, a sua cidade E que tenhamos dias melhores Não perca a força, não perca os seus objetivos, o seu foco, tá bom? E, assim, a transformação maior, a virada maior Não é uma virada de estar na praia, em ganhos, no vulca, bebendo E, não, a transformação acontece aonde, ó? Aqui dentro Então, se essa transformação, se essa virada já está acontecendo Que benção, né? Então, isso daí que é gratificante Então, meu muito obrigado, tá? Tenham 2020 de muita saúde, tá? Eu acho que o meu 2020 Que eu vou estar com bandeira levantada E sempre agradecendo e orando, agradecendo a Deus E pedindo saúde, beleza? Então, muito obrigado De novo Eu já falei uns 300 obrigados aqui Mas é porque você é muito especial pra mim Esse canal, ele não é feito com detalhezinho Com muitas imperfeições Ele é feito de imperfeições Porque a vida é isso Tem os seus momentos de imperfeição E a gente aprende demais com essas imperfeições, né? E não levar tão a sério certas coisas, né? Relevamos alguma coisa Algumas coisas, né? Hoje em dia as pessoas falam demais A internet tá aí Então as pessoas cutucam demais Criticam demais Apontam o dedo demais E esquece de abraçar Abraça mais, né? Beije mais Fique mais com sua família Agradeça mais Eu acho que a palavra mais que eu vejo Gratidão As pessoas esqueceram essa palavra Esqueceram algumas pessoas Esqueceram de agradecer O seu pai Por ter lhe ajudado a estudar Sua avó por ter lhe criado Seu avô por ter lhe criado Sua tia Por ter lhe ajudado na sua caminhada Aquele vizinho que lhe estendeu a mão Uma hora difícil Então agradeço Dê obrigado Dê um abraço Às vezes a pessoa não precisa de nada Não precisa de bem material Não precisa Tá precisando de nada Mas tá precisando de uma única coisa Que você ouça Doe o seu ouvido Ouça E ajude outra pessoa Tá me abraçando Ouvindo Às vezes não precisa Ah, eu não posso Dar isso e aquilo Pra outra pessoa Não tenho condições Mas você tem Você ouvir Fazer uma ação ali Na sua comunidade Fazer algo Em pró do outro Que saímos um pouco Dessa bolha De muito O dedo na cara do outro Que a política também As pessoas brigam muito Por conta de política Por conta de religião Por conta de futebol E tenham respeito Respeitando Respeita a religião do outro Respeita o futebol do outro Então Isso aí Sigamos Com menos confusão Como que eu sempre falo Aqui no canal Fica em paz E não arruma confusão É a grande Dica aí Que eu dou Tá bom? Então Muito obrigada De novo Obrigada de novo Que 2020 Seja de todas as bênçãos Pra você Pra sua família Por seus vizinhos Por suas amigas Pra sua cidade Por seu estado Pra sua região Região do Nordeste Beijo Região do Centro-Oeste Sudeste Todas as regiões Aqui do Brasil Muito obrigado Você que tá indo Em Portugal Vocês em Portugal Me vêm demais Obrigado E sempre estão aqui Tá bom? Essas máscaras aqui Não tem nada a ver Com religião Tá bom? Tem a ver mais com A profissão que eu escolhi Que é do teatro Beleza? Então fica com Deus Toda paz Que tá virada Seja Tá encerrando Uma década E tá iniciando outra Tudo que passou Passou Ficou pra trás Agora em diante Pegamos o cavalo Montamos nesse cavalo E vamos que vamos Buscar nossa mudança Se você Quer fazer aquilo Que Que você Sempre sonhou Monte no cavalo Passa hoje Menino Assim É a ação Que transforma Não é Às vezes Na simpatia É a sua A sua ação A sua ação Vai Buscar aquilo Que Vai trazer aquilo Que você tá buscando Tá bom? Pense mais Beije mais Ame mais Fale menos E ouça mais Beijo no seu coração Fica sempre em paz 2020 De muitas bênçãos De muita paz Saúde sempre Beijo no seu coração Me diga nos comentários Como foi seu ano E como vai ser o seu 2020 Saúde E paz Beijos Tchau 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 Obrigado.